Capitão Clemente, hoje o senhor chega a Sousa, comandante da companhia de trânsito da cidade de Sousa, recebendo um título de cidadão. Como é que o senhor recebe essa honraria do povo sousense? Quero saudar todos os seus internautas, Pereira. A gente fica muito feliz pela situação que chegamos aqui em 2015, há cinco anos atrás, e encontramos ali o nosso pilotão instalado no 14º Batalhão, dentro de um quartinho de 3 metros por 2, ou 2 por 3, como vocês querem imaginar. Ou seja, quando uma pessoa tem que sair, a outra tem que se levantar, porque não podia abrir a porta com outra pessoa deitada. E Sousa abraçou a causa comigo, foi eu, os policiais e a comunidade de Sousa. E hoje nós temos uma sede aí, onde era o Antigpep, toda reformada, documentada, hoje pertence ao Estado, onde funciona o pilotão de trânsito. E lá também é feita a questão da vacinação, projeto do prefeito, a questão de pão na mesa, todas essas coisas lá estão funcionando. Tivemos também brincadeira com crianças, dia das crianças. Então, como já foi feito, a gente já contribuiu para o conhecimento de Sousa, então a gente fica feliz hoje, sabe, se tornando filho adotivo de Sousa, já que eu tenho dois filhos, que é natural, daqui de Sousa, que hoje também estará comigo aqui. Então a gente fica feliz, agradeço a minha família, a minha esposa Aparecida, a Luar, que é o policial, a Luana, a doutora Luana, fisioterapia, eu tenho o meu querido aqui, o Alisson Maico, o Sérgio J.C., que veio nos prestigiar, aqui mesmo nesse momento de pandemia. Então a gente fica feliz, porque sabemos que nossa obrigação está sendo cumprida, nosso trabalho está sendo cumprido. Você é testemunha disso, Afonso é testemunha disso, então Sousa é testemunha de tudo que já fizemos por ela, e vamos fazer muito mais, em nome de Jesus. O senhor recentemente foi graduado, né, saiu da condição de tenente, agora para capitão. Como é que é esse novo momento na sua vida? Perilho, em todo momento, ele tem as suas anuâncias, né, o lado bom, o lado ruim. O lado bom é porque estamos aqui, hoje, estamos aqui hoje, também na qualidade de capitão, da Polícia Militar, fizemos o vestibular em 2010, fizemos o curso em João Pessoa, e fui designado para vir trabalhar aqui em Sousa, comandar Sousa, na qualidade de tenente. Mas, graças a Deus, as portas foram se abrindo, as vagas foram chegando, e mês passado, no dia do nosso anjo São Miguel, foi promovido a qualidade de capitão, né, o posto de capitão. E a gente fica feliz, porque eu fui soldado, fui sargento, ou seja, fui praça. E a gente sabe a dificuldade que os praças passam na Polícia Militar, na Corporação Militar, em todo montante. Então, hoje, na qualidade de oficial, eu fico feliz, porque eu representei bem a classe de praça, e hoje estou aqui na qualidade de capitão, agradecendo a meu pai e a minha mãe, que eles confiaram em mim, homem agricultor, mulher lavadeira de roupa, mas que nunca deixou a gente em casa sem estudar. Então, a gente procurou correr atrás dos nossos espaços, pra poder, hoje, estarmos aqui, recebendo essa valorosa comenda, sendo, tornando filho de Sousa, agora, adotivo, por adoção, mas que eu já amava Sousa, e agora que eu tenho que amar muito mais ainda. O senhor aconselha os jovens a ingressarem na carreira militar? Hoje, sim. Antes, tinha umas dificuldades imensas em relação que a polícia era pra ser escolhida, tinha que olhar os dentes, né? Olha os dentes pra ver se dá certo. Hoje, não. Hoje, tem uns testes de seleção, e muitos desses testes, a concorrência ultrapassa a concorrência de medicina. Então, nós vemos hoje aí muita gente, quando abre as vagas pra polícia militar, muita gente, doutores, médicos, que a prova é que nós temos médicos que se formaram depois que ingressaram na polícia. Então, aconselho, porque é um lugar prazeroso, é um lugar bom, mas só venha pra ser polícia se você gostar realmente de ser polícia e gostar de defender a sociedade. Porque você deixa a sua família e vai colocar a sua vida em risco, em pró da família das outras pessoas. O capitão, o senhor se sente um homem realizado na condição de profissional, que o senhor é da abriosa polícia militar? Em termos de polícia, eu estou realizado, porque eu estou cumprindo com todos os requisitos que me foram postos, desde quando eu entrei em 91, né? Como soldado na banda de música em João Pessoa. Como eu já disse, filho de sertanejo, alto sertão da Paraíba, a gente pegava carona nesses carros pra ir pra João Pessoa, porque não tinha condição de pagar a passagem. Então, se hoje eu estou na qualidade de capitão, por méritos próprios, então a gente tem que agradecer a Deus e dizer que estou realizado, e muito bem realizado. Só obrigado, capitão, pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço a vocês, como já falei, a você, Afonso, e a toda a imprensa de Cajazeiras, de Cajazeiras, Sousa e região, que nos ajuda. Cajazeiras faz parte, porque é a mãe, ou seja, a sede é a Cajazeiras, a quinta companhia. E desde então, assumi a qualidade de subcomandante em Cajazeiras, e estou aqui na qualidade de comandante em Sousa, há cinco anos. Então, a gente fica feliz e agradece a todos vocês e amigos que nos ajudaram a erguer o segundo pilotão aqui em Sousa.